Oi gente, depois de várias semanas conversando com vocês sobre pandemia e vacina, a gente está tentando mudar de assunto, mas a verdade é que nós precisamos seguir falando sobre pandemia e sobre a forma como o governo se omite das suas responsabilidades. Eu quero expressar a minha total solidariedade ao povo amazonense e em especial a cada mulher e homem manauara. Eu consigo imaginar o drama que vocês têm vivido nesse episódio de ausência, de falta de abastecimento, de oxigênio. Vocês já viveram no início da pandemia um dos momentos mais dramáticos do nosso país e agora vivem de novo. A minha solidariedade a cada mulher e homem que perdeu um familiar nessa pandemia, a minha solidariedade a vocês que lutam para que o sistema de saúde dê conta, não apenas daqueles que têm Covid-19, mas de todos os outros que atendidos na rede hospitalar não dispõem de condições em função da crise, do colapso do sistema de saúde na cidade. E também a nossa luta, o nosso engajamento, porque cada vez que um de nós fala que isso é incompetência do governo, nós estamos abstraindo que essa é a política do governo. Quando nós falamos em um governo genocida ou em necropolítica, nós estamos falando exatamente sobre isso. Vejam as manifestações quase debochadas do ministro da saúde. Para que essa ansiedade, essa angústia? A vacina vai começar no dia D, na hora H. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada, não tem o que fazer. Nós também temos visto a postura de integrantes e apoiadores desse governo nas redes sociais, comemorando a abertura irrestrita e sem controle sanitário dos estabelecimentos comerciais, por exemplo. O negacionismo mata durante a pandemia. E é isso que nós também precisamos repetir. Existem responsáveis por essa tragédia e os responsáveis são aqueles que ignoraram a gravidade do tema, que seguem ignorando e que constroem políticas que levam o povo para essa situação que nós estamos presenciando hoje. A gente sabe, o povo rico do nosso país está hospitalizado, mas quem morre com essa política genocida são, sobretudo, as mulheres e os homens trabalhadores. Se é verdade que o vírus é democrático em seu contágio, a mortalidade não é democrática assim. 2021 começou com o governo dizendo que estava tudo bem com a pandemia e que ia cortar a renda emergencial. Lá atrás, nós lutamos pela aprovação da renda. Nós, os partidos, militantes do movimento social da oposição. Quando Bolsonaro corta o auxílio emergencial, ele ignora que a maior parte das mulheres e dos homens que recebem esse auxílio gastam basicamente tudo comprando alimentos. E que os alimentos foram justamente aquilo que fez com que a inflação disparasse no último ano, sendo inclusive a maior dos últimos quatro anos. Todo mundo que vai ao supermercado sabe que o preço do arroz, do óleo de soja e da carne é cada vez maior. E esses alimentos fazem parte da base alimentar do povo brasileiro. Outros itens básicos das cestas também cresceram expressivamente. É o caso do leite longa vida, que cresceu mais de 26% das frutas, da batata e do tomate. Se a inflação foi a maior em quatro anos, puxada justamente pelo preço dos alimentos, isso ocorre porque os alimentos tiveram a sua maior alta desde o ano de 2002. Vocês se lembram do que estavam fazendo em 2002? Nossa, eu tinha 20 anos de idade. 21, tá? Não vou mentir. Aumento dos alimentos, aumento da inflação, fim da renda emergencial, desemprego também em alta. Essa é a situação que o povo brasileiro vive diante da pandemia. E é sobre essa situação que o presidente recentemente disse que não pode fazer nada. O Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Nós podemos seguir fazendo, lutando contra esse governo genocida e despreocupado com as trabalhadoras e trabalhadores. Na semana passada, o Dia Eze, em função da alta dos alimentos, fez o cálculo de quanto um trabalhador ou uma trabalhadora deveria receber para conseguir passar um mês se alimentando no Brasil. Você sabe qual é o valor que o salário mínimo deveria ter? 5.304,90 reais. Cinco vezes mais do que o salário mínimo vigente. Claro, é porque se pressupõe que com o salário mínimo, além dos alimentos de todo dia, a trabalhadora ou o trabalhador vai pagar o seu aluguel, a sua luz elétrica, a água e também o gás de cozinha, que não para de subir. Justamente por causa da alta do gás de cozinha, aumentam os acidentes com pessoas que passam a cozinhar em pequenos fogareiros. Essa política de aumento desenfreada do preço do gás de cozinha está em vigência no Brasil desde 2019. Quem que era o presidente mesmo em 2019? É por isso que em todas as cidades brasileiras nós vemos cada vez mais mulheres e homens em situação de rua. E nós, do Instituto Se Fosse Você, temos organizado frequentemente campanhas de solidariedade. Em função da ausência total da política de assistência social, da destruição do sistema único de assistência social, os suas, da não implementação de políticas de combate à fome e à miséria, nós precisamos, enquanto lutamos contra esse governo genocida, fazer a nossa parte construindo redes de solidariedade e sobrevivência para o povo do nosso país. É bom que os prefeitos que estão por aí e gostam de cortar placas vejam as pessoas em situação de rua, vejam as crianças em situação de vulnerabilidade. Nós queremos sim cidades bonitas e boas de viver. Mas isso para nós se constrói fundamentalmente com cidades em que a dignidade humana seja respeitada. Se tu gostaste desses vídeos, compartilha nas tuas redes sociais.